Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim aqui na cidade de Ilha Grande para mostrar para vocês um pouco de como foi o Festival de Caranguejo que acontece aqui todos os anos. Então já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo. Eu estou aqui no Santuário Mãe dos Pobres, que fica aqui em Ilha Grande, numa parte bem alta da cidade. Essa imagem aqui atrás, como vocês estão vendo. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. E daqui de cima você tem uma visão privilegiada da cidade. Aí dá para ver todo o local onde está acontecendo o festival. Essa parte preta aí é onde acontece os shows à noite. Aí tem várias tendas. Essas barraquinhas têm comidas típicas, artesanato local. O festival aconteceu no dia 25 e 26 de novembro, nesse ano de 2022. O Festival do Caranguejo da Ilha Grande, ele acontece todos os anos no mês de novembro. Então já fica a dica aí para você que quer vir passear aqui no litoral do Piauí, no mês de novembro. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostrei os quatro pontos turísticos mais visitados aqui da cidade de Ilha Grande. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e assiste o outro vídeo dos pontos turísticos da Ilha Grande. E agora vamos olhar de perto o que é que tem de bom aqui no Festival do Caranguejo da Ilha Grande. Na parte da tarde, o movimento por aqui é bem pequeno. O movimento maior por aqui é à noite. Principalmente por conta dos shows que acontecem aqui. Todos esses pratos que vocês estão vendo aqui são feitos à base de caranguejo. Tem empada de caranguejo, lasanha de caranguejo, patinha de caranguejo, moqueca de caranguejo, empadão de caranguejo, omelete de caranguejo e tinha até trufa de caranguejo. E na parte da tarde também teve a apresentação de artistas locais. A região do Delta do Parnaíba é uma das maiores produtores de caranguejo aqui do Brasil. E Ilha Grande é uma das maiores ilhas do Delta do Parnaíba. E agora vamos provar aqui um arrumadinho que eles estão vendendo aqui. Esse daqui é o vatapá de camarão, a lasanha de caranguejo, tem feijão tropeiro, arroz. É um arrumadinho bem grande, viu? Vamos ver como é que tá. Música E a noite caiu aqui em Ilha Grande. E olha como fica iluminada a imagem da santa. Música E olha como fica iluminada a imagem da santa. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!